Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é somente uma dica super rápida aí pra vocês, tá? Bem rapidinho mesmo, mas não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal que é muito importante pra mim, tá bom? E essa dica eu gostaria muito que vocês compartilhassem naquele grupo de crochê que você participa, né? Pessoal às vezes reclama, né, que tá ruim de vendas e tal. Gente, esse aqui, ele aconteceu comigo, eu fiz esse tapete aqui, eu vou deixar pra vocês uma foto aqui em cima pra vocês verem como ele era antes, tá? Eu fiz ele somente na cor cru, eu tinha aí um projeto pra fazer e depois eu resolvi colocar ele na pronta entrega na cor cru. Gente, esse tapete aqui, ele passou já por três promoções e não vende, não sei porquê, o pessoal não quis comprar ele. Aí hoje eu vou fazer outra promoção, né, dos meus trabalhos aí e pensei, eu vou dar uma modificada nesse tapete que agora sim vai vender, né? E o que que eu fiz? Eu peguei o fio na cor vermelho, né, o barbante aí na cor vermelho, fiz esse bordadinho aqui, gente, esse bordadinho ele é super fácil, rápido pra fazer, já tenho aula dele, vou deixar link na descrição e no primeiro comentário fixado pra vocês, tá? Super rápido, fácil pra fazer, fiz ele em volta todinha do meu trabalho e aqui, olha, olha só o que que eu fiz, é, coloquei aqui uma florzinha, né, fiz uma florzinha, é, coloquei aqui, coloquei uma pérola também, né, pra dar um destaque aí no meu trabalho, né, deixa a peça bem mais charmosa, mais delicadinha, então fiz a flor aí na cor vermelho, duas folhinhas também, porque eu achei que só a florzinha não ficou tão legal, né, fiz aí as duas folhas também e colei aqui no meu trabalho e o resultado final foi esse aqui e agora eu tenho certeza que vai ser uma das primeiras peças a ser vendidas aí nessa promoção, tá? Detalhe, gente, como aí vocês perguntam, Andri, como você cola, é, qual cola você usa, né, essa pergunta, gente, ela é muito, eu sempre vejo, né, nas redes sociais, pessoal perguntando qual a melhor cola e tal, gente, eu não recomendo nenhuma cola, tá? É, a cola aqui eu mesmo faço, tá bom? Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha, na parte do avesso não fica mostrando, tá? Que foi colado, nem costurado, né? Acho que vocês conseguiram ver, tá? Não fica mostrando, porque eu coloco a florzinha, eu já fiz ela costurando aqui, tá? Essa é uma forma muito prática e é 100% de certeza que você não vai ter problema aí com esse trabalho, ele não desmancha nunca, né? Só se você desmanchar a flor pra ela sair daqui. Como que eu faço isso? deixo o vídeo-aula também pra vocês de como eu faço, né, já costurando a florzinha no meu trabalho, aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Então, ensino como fazer. E aqui, eu usei o fio de seda, gente, o fio de polipropileno, tá? Que todo mundo conhece aí, né? Eu coloquei a vela aqui, vou colocando o fio aqui, né? Esquento o fio na vela, coloco o fio aqui onde eu quero colar, aperto a folha em cima e puxo. Aí, ele mesmo corta sozinho, tá? Gente, olha, bem coladinho, não descola nunca. O fio de polipropileno, né, quando vai ao fogo e coloca aqui, ele vira espécie tipo um vidro, tá? Ele não solta de jeito nenhum. Isso aqui você pode bater até no tanquinho que não vai sair, tá? Então, fica super seguro. E eu espero muito, né, que vocês tenham gostado aí do resultado final, que vocês gostem dessa dica, né, que é muito importante, né? Se você não conseguiu vender uma peça, trabalhe mais um pouquinho nela, dedique aí um prazinho a mais nessa peça, que com certeza o resultado vai ser compensador, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês que esteve nesse vídeo. Não esquece o like e deixe um coraçãozinho nos comentários se você gostou da dica, tá? Compartilha, não esquece. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!